Olá, estamos chegando com mais um programa Vida e Saúde. Muito obrigado a você pelo carinho da audiência e da preferência. No programa de hoje, você vai acompanhar que exposição ao sol em excesso pode resultar em câncer de pele. Você vai acompanhar também que uma reunião lá na Vila Paraíso está definindo como serão os atendimentos de saúde, mesmo antes da construção de uma unidade básica de saúde na comunidade. Aqui na sala de entrevista, nós vamos conversar com a secretária municipal de agricultura do município de Caxias, Luciana Soares, e a gente vai falar um pouco da promoção da agricultura familiar que gera para todos nós aqui da zona urbana uma saúde de qualidade, porque a gente consome produtos sem agrotóxicos e a gente vai falar também sobre o pacto, a adesão de Caxias ao Pacto Nacional para a Alimentação Saudável, que tudo está dentro de uma política só. Também tem o quadro Fique em Forma e uma superdípera de saúde para você. Obrigado pela sua companhia. Está começando o Vida e Saúde. Nós começamos o programa de hoje falando de uma ação muito interessante na cidade de Caxias, que foi o Jogo Solidário. Muitas famílias precisando ser alimentadas, ou seja, durante esse final de ano, e um jogo que reuniu muitos atletas famosos que já fizeram história do nosso futebol lá no Estádio Duque de Caxias, promoveu a reunião de muitas pessoas que ajudaram e 10 toneladas de alimentos foram arrecadados. Vamos ver aí. Em campo, o time das Estrelas, contra a equipe de Caxias, formada por jogadores locais e amantes do futebol, que também doaram cestas básicas para participarem do jogo solidário. Os representantes da cidade não se intimidaram com a trajetória e a experiência dos artistas convidados. A partida teve vários lances incríveis e inúmeros chutes a gols. Primeira vez aqui no Futebol Solidário. Quero agradecer ao prefeito, ao chefe Fábio, pelo convite. É um evento maravilhoso. A gente espera que tenha um resultado bacana aí das pessoas contribuindo. É um prazer imenso a gente estar aqui, né? Juntamente com todos, para fazer esse evento maravilhoso. Esperamos que essa seja a primeira de muitas que estão por vir no ano de 2020. Eu acho que é imprescindível a gente ter esse tempo, ter esse carinho, ter esse contato com o torcedor, vir brincar. Mas o que mais vale é a vitória de quem está aí trazendo esse quilo de alimento não pericível, né? Porque isso que é o mais importante. O jogo terminou a favor do time das Estrelas, que fechou o placar com cinco gols contra quatro do time oposto. Mas aqui, o único adversário em campo era a Desigualdade, que perdeu de 10 a 0 para a Solidariedade. Parabéns à cidade de Caxias, parabéns ao prefeito, ao João Lucas e ao Massaro terem nos convidado. Eu espero que vocês gostem e a gente possa sair daqui com uma imagem muito boa para com vocês. Um abraço aí do campeão, bom Natal, bom Ano Novo, Deus abençoe. Como ex-jogador é sempre importante e bom também, porque a gente faz o que gosta ainda, rever os amigos, ainda leva a oportunidade de as pessoas que não têm, né, às vezes o que passar, receber o primeiro de um agrado, né? Então isso é importante, a alimentação, essa parte solidária para nós é sempre importante. Então eu gosto muito de fazer esses eventos. E olha só, agora cuidados com a visão. Muitas pessoas que usam lentes de contato, muitas delas nunca ouviram falar sobre os cuidados que têm que ter, principalmente ao utilizar este artifício, né, para poder ficar assim com uma visão melhor. Mas a gente tem que cuidar muito bem para que não haja problemas de saúde. Fique atento, vamos ver aí na reportagem. Há cinco anos, Jaquelma faz uso de lentes de contato para uma correção refrativa. Preocupado com todo tipo de infecção fúngica ou bacteriana, o enfermeiro adota cuidados com uma sepsia correta das mãos e não dispensa o uso de colírios para lubrificar os olhos. Antes de colocar a lente de contato, eu sempre tento fazer toda a higiene necessária, principalmente a lavagem das mãos, que é a principal porta de contato de infecção que geralmente a gente tem hoje. Eu sempre procuro higienizar bastante as mãos com água e sabão e após isso eu uso também álcool gel. Tento não extrapolar o tempo de recomendação do fabricante de uso diário, que são de oito horas geralmente, e depois de usar as lentes de contato, eu sempre retiro com muito cuidado e coloco um colírio à base de lubrificação só mesmo para não deixar o olho ressecado. Com função corretiva dos problemas de visão, as lentes também possuem importante efeito estético, pois além de trazer comodidade, é sinônimo de praticidade, podendo ser descartada diária, semanal ou anualmente, tudo a depender da necessidade de cada paciente. A lente de contato pode ser utilizada como opção para todas aquelas pessoas que usam óculos, que precisam de uma correção óptica e que eventualmente o óculos não satisfaz a necessidade da pessoa em todas as situações. Notadamente os esportes, muitas situações as pessoas não conseguem usar o óculos em situações de atividade física, mas também em algumas situações específicas de trabalho. Então, toda vez que o óculos não supra essa necessidade, as lentes de contato dão essa liberdade maior e podem ser utilizadas. Você precisa saber que tipo de lente que a pessoa vai utilizar e cada lente tem seu cuidado específico. Então, em geral, você tem todas as lentes hoje, as lentes mais comuns, que são as gelatinosas, elas são lentes de contato descartáveis, o que muda o tempo de troca. Qual que lente melhor para cada pessoa vai depender do perfil, vai depender da necessidade, e aí na consulta é possível identificar essas necessidades. Indicada para uso desde a adolescência, essa utilização das lentes requer cuidados especiais. E o oftalmologista dá dicas para manter a saúde dos olhos. Muito importante primeiro a higiene das mãos. De uma forma ou de outra, você vai ter que manusear a lente com as mãos, precisa ter destreza para fazer isso, e precisa estar muito bem higienizada, porque senão você vai jogar impurezas no olho, e vai ficar em contato com o olho o tempo todo, pode causar problemas. Então, primeiro, higiene das mãos, fundamental. Segundo, ambientes muito empoeirados não são legais para a lente de contato, porque vai cair poeira, vão impregnar a lente de contato, vai causar desconforto. Então, o ambiente que a pessoa vai utilizar a lente de contato também é importante. Você está acompanhando o programa Vida e Saúde, e agora a gente vai falar sobre uma reunião que aconteceu no residencial Vila Paraíso, onde a comunidade está dialogando com o Poder Público Municipal para que alguns serviços de saúde já funcionem na própria comunidade, mesmo antes da construção de uma unidade básica de saúde, que já está na programação da Secretaria Municipal de Saúde de Caxias. Vamos ver. A reunião da Secretária Municipal de Saúde Socorro Melo e da Coordenadora da Atenção Primária de Caxias, Camila Lopes, com os agentes comunitários de saúde, pessoas da comunidade da Vila Paraíso e da União de Moradores, foi no auditório da Escola Ezequiel Barros, em pauta aos serviços de saúde para atendimento da comunidade. A Vila Paraíso, que foi criada sem uma unidade básica de saúde, já tem a garantia de que, em 2020, a Prefeitura Municipal de Caxias vai construir uma UBS neste terreno. Estou há dois anos aqui, não sabe? Eu cheguei no mês de outubro, aí agora fez dois anos, aí eu só consulto na Vila São José. Aí eu estou conseguindo. Eu tenho uma filha especial também, mas fica dependioso para me deslocar ela muito cedo também. Como não tem UBS, a Vila Paraíso é uma área descoberta por agentes comunitários de saúde, realidade que vai ser modificada com a instalação da unidade. O agente comunitário de saúde, ele é vinculado a uma equipe de saúde e a partir do momento que ele se vincula a essa equipe, ele ganha uma área, uma micro-área dentro dessa área e a partir desse momento para atuar, e a partir desse momento ele faz o cadastro e automaticamente ele tem que acompanhar essa família. Durante a reunião, a comunidade sugeriu que a quadra de esporte seja utilizada como ponto de apoio da saúde, com todos os serviços que uma unidade básica de saúde contempla, enquanto a nova UBS é construída. A conversa foi produtiva e as alternativas serão avaliadas pela administração municipal. Uma reunião muito produtiva, muito boa, parceria. A nossa secretária de socorro não mediu esforço junto com o nosso prefeito aqui para trazer e melhorar o atendimento de saúde à nossa comunidade. Depois de uma reunião com a gestão, a gente entendeu que o objetivo é proporcionar para a comunidade da Vila Paraíso os mesmos serviços oferecidos nas demais unidades básicas. Então a gente se sente no compromisso de fazer com que essas pessoas tenham assistência à saúde de uma forma mais intensa e mais próxima delas. Agora a gente dá uma paradinha e volta depois do intervalo, trazendo na sala de entrevista uma conversa com a secretária municipal de agricultura do município, onde ela vai falar sobre a promoção da agricultura familiar e também sobre a adesão de Caxias ao Pacto Nacional para a Alimentação Saudável. Voltamos já!